Original Ganja Tune Style O que diz pra alguém Palavras que não condiz Não convém Se não conhece não vem Falado que não sabe Pois não tem por bye bye hey Marginalizaram sem nenhuma cautela E a proibição Joga o preto numa cela E depois colocaram a sociedade contra ela Mas no mundo sistema Já sabe qual o poder dela Eu nunca fui fã de balela Nem vou acreditar Em conversinha paralela Sistema quer tirar o que não faz parte da tela E ao mesmo tempo lucra com a cachaça Que é vendida na favela Desde muito tempo que eu vejo acontecer Seu bloqueio contra ela se desenvolver Sem ao menos querer procurar entender Sobre a erva santa ganja por incêndio De police man Deixou planta ganja no quintal Oh ué De police man Erva santa espiritual Amílio bilibai Famílio bilibai Da igreja de police man Foi trazida por meu ancestral Oh yes E é por isso Que eu tenho que lutar até o final Ei Presta atenção no que diz Pra alguém Palavras que não condiz Não convém Se não conhece Não vem Falar do que não sabe Pois não devo explicação pra ninguém No que diz Pra alguém Palavras que não condiz Não convém Se não conhece Não vem Falar do que não sabe Pois não devo Por vai, 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 por vai, vai Ei Brothers Drag, let it play No Ei Marginalizaram sem nenhuma cautela E a proibição joga o preto numa cela E depois colocaram a sociedade contra ela Mas no fundo o sistema já sabe qual o poder dela Eu nunca fui fã de balela Nem vou acreditar em conversinha paralela O sistema quer tirar o que não faz parte da tela E ao mesmo tempo lucra com a cachaça que é vendida na favela Desde muito tempo que eu vejo acontecer Seu bloqueio contra ela se desenvolver Sem ao menos querer procurar entender Sobra é uma santa ganja por incêndio CD police man Deixa eu plantar ganja no final Oh yes De police man Erva santa espiritual Unbelievable by Ei, ei, ei De police man Foi trazida por meu ancestral Oh yeah E é por isso Que eu tenho que escutar até o final Ei, presta atenção no que diz Pra alguém Palavras que não condiz Não convém Se não conhece Não vem Falar do que não sabe Pois não devo explicação pra ninguém No que diz Pra alguém Palavras que não condiz Não convém Se não conhece Não vem Falar do que não sabe Pois não devo Não vem Por isso RoboDugstein, RoboDugstein Preste atenção no que diz pra alguém Palavras que não condiz, não convém Se não conhece, não vem Falar do que não sabe, pois não teve explicação pra ninguém No que diz pra alguém Palavras que não, não, diz, não convém Se não conhece, não vem Falar do que não sabe, pois não teve Por vai, 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 por vai, vai E na ganja Split Time Original Show livre Tchau, tchau.